Bom, meu bebê, eu vou pra praia, não é hora. Por que ele paciente só? Só tô esperando o Didi. Eu prometi que ia levar ele na praia, né? Tá mesmo. Só foi se arrumar e já... Ô, rapaz, que é isso? Tá louco? Vai na praia desse jeito? Não, eu vou casar. Casar? Tá maluco. Mudei de ideia. Casar, rapaz? Mas que ideia é essa de casar? Por que que tu vai casar? Pra receber a grana do pis. É, agora eu vi aí na televisão que as pessoas casam e recebem uma grana do pis. Eu não sabia dessa. Tô durando o quê? Bom, até aí, né? Tem que ter uma certa lógica. Mas só que você está se esquecendo de uma coisa. De nada. Tá. De quê? Pra casar, precisa de uma noiva, né? Tá na mão. Se tu usa. Se tu usa. Vem cá, vamos acertar essa última vez por quê. Tudo bem, vamos casar. Mas a grana do pis nós vamos rachar. Grande lance. Até que, enfim, vai poder desvendar o mistério de Tutankamon. Tutankamon. Sim. Parece mentira. Parece que eu já estou vendo. O senhor vai fazer essa múmia reviver outra vez. Tomar vida. Andar por aí. Sim. E eu vou fazer reviver a múmia e ela vai contar o mistério de Antigo Egito. A múmia de Tutankamon. Eu vou buscar outro livro. Mistério do Egito. Eu sou duro pra descobrir o mistério do Egito. Como é que eles fabricavam tantos espalhados pra enrolar tanta múmia. Meu Deus. Deixa eu ver como é que é essa múmia. Ó. Mas tu é horroroso, hein, múmia. Coisa horrível, rapaz. Olha a cara. Olha a cara dela. Mas tu tá doente. Tá com esse títio, alguma coisa. Tu tem cara de múmia mesmo, hein, rapaz. Tá doido. Sabe o que eu nunca... Isso, rapaz. Tu vem me assustar. Deixa eu ver essa múmia aqui, tu vem me assustar. Ó, divino. Tudo em cima. Tu vem no quê? O que que tu quer aqui? Tu vem atrás de você. Atrás de mim pra quê? Não sei. Eu entrei em outro cenário, eu estava mais bonito. Eu entrei aqui. Eu ia trabalhar no outro. Que outro cenário, rapaz. Aproveitar de... O que que tu quer comigo? Quero saber o que que tu quer comigo. Tem uma grana aí, dezinho. Dezinho pra quê? Eu vou aos 15 anos do avião. Não, não, não. Dizem o... Eu não tenho grana pra te emprestar. Tô duro e tu vai arranjar a gente que eu perder emprego aqui. Claro. Ah, meu Deus. Ah. O que que é? O que é? Vai levar... Você tá morto há mais de três mil anos, rapaz. É, você... Vai ficar pra rir, boy. Você é uma múmia, tá morto há três mil anos. Três mil anos! Eu queria pular, mas a perna não dá. Aí eu faço assim. Ai, ai. Sabe o que é uma múmia? O professor tá descobrindo um segredo. Umas palavras mágicas que vai fazer a múmia reviver uma outra vez. Sabe como é o nome dela? Tutankanum. Como? Tutankanum. Tá com a mãe de quem? Não. O professor falou, não sei. Sacar, mas esse é... Esse é o homem. É o homem? O múmia homem. É, então a mulher dele não era muito sério, não. Olha, fala baixo. Fala baixo. Professor! Professor, vem aí. E agora o que que eu vou fazer? Eu vim aí, vai... Em carro, rapaz. Eu vou perder emprego por tua carro. Deve pra carro, rapaz. Pra lá não. O que que eu vim? É a múmia? O que que eu vou fazer? Já sei. Tenho uma ideia. Tu vai ficar calmo. Tu não diz nada. Eu vou te enrolar com esses troços aqui e vou botar ali o professor. Eu penso que é outra múmia. Isso aí? Tira a roupa. Tira a roupa. Nem precisa enrolar. Por quê? Já tô com a metade assim, olha, capítulo. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Eu vou dar um enrolar. O que que tu não vai falar mais nada? Cala a boca. Cala a boca. Enrola direito. Enrola direito. Bicho. É. Não enrola muito bem, não. Senão vamos levar pensando que eu sou uma múmia mesmo, hein? Aqui. Aqui. Vai ser a primeira múmia cearense, ah. Aqui. Aqui pra esconder. Senão o professor chegar aí, vai te descobrir, vai me mandar embora. Envenda no outro aí que já tá empachado aí. Meu caro assistente, depois de 30 anos de trabalho, eu vou reviver a múmia de Tutankamon. A rei da Egito. Sim, professor, mas como é que o senhor vai fazer isso? Este é muito simples. É simples? Zola, zola, zola. Zola? Sim. Aqui. Aqui. Macanta cabala. Oh, Tutankamon. Levanta e fala. Perfeito, colega. Ele se vê, não vai fazer a diferença. Aí. Aí. Esta múmia flutua. Esta múmia submete. Deixa, deixa, rapaz. O que é isso, rapaz? Eu só quero dar um beijinho em você. Você está doido? Fica aí. O garfo de três mil anos. Fica aí. Eu não, eu dou com a perna frita, velho. O que é que tu quer abrir? O que é que tu quer abrir? Aí. Pronto. Eu resolvi fácil. Agora mais três mil anos para acordar. É verdade que naquele tempo eles camoteavam assim mesmo, é? Rapaz, eu não entendi. Vai ver que é múmia, eu não é múmia. É múmia, é múmia. É múmia. É múmia, é múmia. Múmia. Está vim outra, é outra, é outra! O que foi que lúmula? Olha o toco dele, Rafael. Está todo levantado. O que que lúmula foi? Foi a múmia, múmia, múmia que levantou. Mas aí eu dei um jeito. Se lúmula levantou, ele me pegava. Está parecido um rabo de tucunaré o peixe dele. Que tucunaré? O que que é isso? É um peixe, é um peixe. É um peixe de lúmula. Olha aqui, Tucunarano, seu professor. É o seguinte, essa múmia levantou, quis enforcar a gente, quis me matar. Aí eu peguei, saí de lado assim, ela caiu aqui e desmaiou. Ela desmaiou. Eu sou a múmia SPC do SIC. Terceiro batalhão das múmias SPC do SIC. O que aconteceu? Eu sou a múmia que fala. Primeira múmia que come farinha, que eu já vi, professor. Ela estava aí, desceu, escamoteou, veio pra cima de mim, e flutuou. Aí o dedé, tui na cabeça dele, caiu e desmaiou. Foi aquelas coisas que o senhor fala. Como é que o senhor falou aquela coisa que ela levanta? Como é que é aquilo? Sim, senhor, aquele... Macanta cabala. Macanta cabala. Oh, tu tacamão, levanta e fala. Levanta e fala. Macanta cabala. Oh, tu tacamão, levanta e fala. Ah, isso é muito... Ah! Aperta e botei um azul aí. Azul. Agora o verde. Verde. Entendeu? Aperto de lona, de lona, lona. De lona. De lona, rapaz. Isso aí não é máquina de jogar porrinha? Ai, por que Deus, meu Deus. Sacareza, mexe no rabicho aí atrás. O rabicho aqui... Pera, pera, pera. Não, não tem jeito, não. Já sei o que foi isso. Foi Didi que quebrou o computador. Tô o dia inteiro mexendo isso aqui. Quebrou, não sabe mexer. O cardialzinho. Dá raiva desse cara, rapaz. É que ele quebrou o computador e se pirolitou. Ai, mas eu mato esse diarete, eu mato. A gente não pagou nem a primeira prestação e já bagunçou todo o nosso computador. Eu mato, ele é o mato. Calma, calma, olha aqui. É só apertar o botão e... É, não tem jeito. Não adianta, olha aí. Tem jeito não, rapaz. Quebrou mesmo. O que é o sacrifício pra comprar um computador? Ele quebrou um computador. Se você chorar, eu quero... Se você chorar, eu quero... Eu choro também. Olha aí, olha aí. Aí, ó. O Ceará deixou mais um recado maluco ter aqui. É um recado maluco? É só isso que ele quer fazer, só isso. Pois é, mas o pior é que não dá pra entender nada. Deixa eu ver. Cachorro tá com dor de dente? Será que é isso? Levou o cachorro no dentista. Olha a fotografia dele quando tinha 11 anos, que tá na escola em Sobral, ó. Rapaz, não dá pra entender nada. Ih, olha aí, olha aí. Ó, velho. Mas como é? Tô por conta contigo, viu? O cara é essa aqui? O cara é essa? Tem que dizer pra mim que o cara é essa? Olha o que tu fez. Quebrou o computador. Que quebrou o computador. Que quebrou o computador. O computador tá bonzinho. Tá bonzinho, não funciona. Não sabe ler aí, ó. Deixa que tem o trabalho, ó. De mandar desenhar isso aí, tudo. Pra dar o recado a vocês, enquanto eu vou trabalhar. Trabalhar? Trabalhar? É. Trabalhar. Trabalhar. O que que tá escrito aí? Tá aqui. Tá escrito. O computador não tá quebrado, não. Tá aqui, ó. O que é isso aqui? Um cachorro. Cachorro. Uma pata. Uma pata. O que é isso? Isso aí, né? Com dor de dente. Com dor. Com dor. Aqui, que é que esse garoto tá... O que é que ele faz aqui? Lê. Isso aqui, o que é? Boi. Boi. É gado. 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 Então tá aí. Vocês são mesmo topeiras, criaturas abomináveis. Geraldo, o que que tá escrito aí? Tá aqui. É sobre o computador que não tá quebrado, ó. O... O... Cão... Patador... Tá... Dez... Legado. Ah! Ai! 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 Ai!